Você sabe o que é uma mulher louca? Imagine uma mulher enlouquecida, correndo atrás de você o tempo todo. Então ela me persegue. No futebol, por exemplo. Mal toco na bola, já tá a louca lá. Ela acha que eu sou um craque. E o pior mesmo, é quando ela começa a me comparar com os outros caras. Eu sou mais bonito, mais inteligente, mais tudo. Mas aí, quando eu preciso mesmo dela, parece que ela se esquece que é minha mãe. Esquisito, não.